Então, vamo lá. Na ultima live a gente tava fazendo um ritual aqui de renascimento, falta 7 turnos pra acabar. Então falta fazer umas batalhas aqui nos arredores, enquanto com os Skavens. Só chutar eles aqui, não é nenhum exército de mais. Aí você pode voltar pra cá agora. É, hoje é mais cedo porque eu não tenho aula, então é de boa. Tô em semana de prova a partir de quarta-feira, mas acho que não vai atrapalhar em nada. Ou talvez me ferre muito, mas vou ter que terminar minhas campanhas. Aí esse daqui agora... Beleza, todos os exércitos que iam atacar a floresta aí, eliminados. Pode colocar esse aqui. Talhados da própria floresta que os rodeia, os arbóreos resistem em ataques da mesma forma que a floresta exige a fúria das estações. Essência global, mais 10% para os arbóreos. Que eu vou pegar mais arbóreos pra ele depois. Aqui pode colocar especialista. E aí, Frit, boa tarde. Acho que eu não te dei boa tarde. Rainha de portos aumentada, não ajuda em nada. Manutenção e dito para Dríades, não. Munição aumentada para o exército, muito bom. Feitiço vinculado para os homens árvores, não. Mais 5 de vidro de floresta adicional por devastar charnecas. É uma boa. Mas acho que eu vou com essa aqui, velho. Munição mais 35% para todos os exércitos. E Relações diplomáticas, mais 10 para todas as facções. O Freight conhece muitos segredos, além de prover flechas robustas em abundância. Darmas. Os irmãos de Twilight. Estamos aí na nossa briga com... Hum? Hum? Não, porque esse aqui não pode ser usado em última, né? Não posso estar engornecido? Como assim não posso? Vamos dar a volta aqui. Ei Rafa, boa tarde. Eu realmente não queria ficar perdendo tempo contra as facções aqui de cima. Mas eles não cansam, então você vai continuar batendo neles. Eu preciso focar em ir lá através do Clomofoso para a gente acabar essa campanha. Ok. Ok. Então é só... Bastar o turno. Ei Port, boa tarde, beleza? E o Mazda Monge vai continuar vindo enchendo o saco, aparentemente. Espero que o Clomofoso esteja com pouquíssimas cidades, que aí é só chegar lá, pegar umas duas cidades e acabou. O Norska está invadindo a costa do Vort. Aqui a gente vai fazer uma emboscada para pegar o exército do Mazda Monge. Está vindo aqui encher o saco. Dá para recrutar os arbórios aqui? Onde que eu construí o negócio dos arbórios? Eu acho que estava construindo lá na Lústria. Eu acho que estava construindo lá na Lústria. É, aqui ó. Para liberar aqui uns Homem Árvore Arqueiro agora. Daqui a alguns turnos. Mas por enquanto eu vou deixar lá. Quando eu terminar de construir eu teleporto a árvore para lá para a gente conseguir... É, pegar essas unidades. Como eu posso te ajudar? Vai para... O que você precisa? É, Lyrion. Daqui a pouco você vai se arrepender de ter vindo o Mishosaki também, assim como o Tyrion. Eles estão marcados. Há uma árvore que vai rolar. Opa, aqui. Coloca essa daqui. Cadê o Stray Raiders? É, eu estava abrindo aqui. Só esqueci de colocar a batalha. Espera aí. Vou colocar essa daqui. Batalha surpresa. Tá lá. Podem colocar onde vocês acharem melhor aí. Sem informação porque provavelmente vai vir mais inimigos depois. Seja calmo. Pesquisa. Agora a gente coloca... Resistência a fogo para as unidades élficas. É uma boa. Renda de paulo para as batalhas aumentadas. É uma boa. Mais investida para os outros homens árvores da grande floresta. E mais velocidade para todos os exércitos. Muito bom. Vamos com esse ali. Aqui tem algum item para melhorar ainda. Tem. Coração de garganta feiçoada. Por que grant Nestra tools of war? Arahã fica puta se que eu dou item para a irmã dela. Próximo momento. Um. Seu tênis do tempo. Ahm. Três defesadores da Glade Bom, o ritual já está sendo feito. Se a gente perder aquelas cidades de volta ali, não tem problema. Crianças da Eternidade, aquelas Driades que sequestraram os elfos lá, vamos queimar elas. Não estou recrutando Driades mesmo. Esse portão não tem ninguém. Tor Elyria é onde tem mais varnição. Então vamos atrapalhar eles aqui. Aqui o portão pode estar vazio. Mas que dá renda, então pode colocar aqui. Marca de salteador, nosso. Ninguém vai viver! Estas são tempos escuros. Agressor confiante. Confiança chave de sucesso para uma operação no campo de batalha. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Cruzada, essa pessoa iria até os confins do mundo para satisfazer sua sede. Para oferecer aventuras e sonhos por batalhas. Lutou em várias batalhas muito distantes da capital. Ok, pode colocar esse aqui que dá uma varnição decente. Você pode colocar aqui. Eu até vou escutar os gritos de fúria da Draika do fundo. É, tem que queimar as drilhas, né? É, o evento do Stream Raiders mudou. Agora é o evento de inverno. Aria, eu subi de level também, não tinha visto. Pode colocar... Acho que eu já coloquei tudo de você aqui de cima, né? Tá, é bom saber que dá para você pegar tudo, porque tudo isso aqui é muito bom. Então agora acho que pode ser... Repor tropas, expor da corrupção. Repor tropas, sempre bem-vindo, reposição aí. Agora estão recrutando estegodontes antigos. Escreve estegodontes antigos, não sei por que não está marcando antigo. Deveria ser o antigo, né? O que tem balista? Não, o que tem balista é o antigo. Eu vou estralar. Na verdade a gente fica aqui na floresta, porque você vai teleportar depois, né? Daqui quantos turnos? Três turnos, para pegar a sua árvore. Hoje eu devia mandar você para lá agora, porque aí você já começaria o cooldown das raízes de novo, né? Por enquanto a gente tem dois turnos aqui de reativação melhorada, então dá até para teleportar e voltar mais rápido. É todo o interior do Vortex é nosso, velho. Eu não queria, mas está aí cheio de floresta bonitinha agora. Tempestuous Araham, Araham. Eban Mapoc. É, eu fechei Stream Raiders FPS e continuo abaixo, por algum motivo. Mas acho que eu gosto do jogo nesse momento. Voltou abaixo 60, então está de boa. William Keyes. Com desculpamento, eu vou... Aliança de defesa, quer que eu pague 7 mil por isso? Não. Está doido? Assim, não é porque eu tenho 114 mil que você pode pedir dinheiro para mim, né, velho? Avambraços de águia. Esses avambraços pulmados podem parecer leves, mas suas penas são impenetráveis. Eles foram presentes das Grandes Águias de Albion para o Sr. Dave. Eles têm ataques a distância de mais 10%. Chances de sucesso de emboscada de mais 20%. Tá, esse portão está ainda com a facção que a gente está atacando, então... Vem para cá. Mas como libera a batalha final delas, você tem que fazer o... Dois rituais aqui. E eu não sei... Provavelmente vai liberar a batalha depois que a gente fazer o ritual daquela floresta, velho. Mas tem que fazer o ritual em duas florestas. Acho que o destino que o Clamalfoso não é necessário para desbloquear a batalha. Como eu gostei disso! Lady of the Glade, em seu serviço. Audaz, se divirou não é covarde. Envolveu fisicamente nos combates durante as batalhas. Portão do Unicorn é nosso. Eles provavelmente estão recrutando o exército aqui, né? Não, também. O seu presente não está apreciado. Eles não estão recrutando exército nenhum. Eles não têm dinheiro, basicamente. Não por enquanto. Tá, então meu... Barba Árvore... Vem para cá. Vamos lá para Lustga. Armar de exponential. Aí está um turno de lead zones para fazer o ritual da floresta. Podem tirar duas drids... ...equip. Pode tirar três drids. Pegar Arbório... Pega um cavaleiro do falcão A ARA você tem quatro cavaleiros do falcão Então monta na grande águia e depois vou colocar você no dragão na floresta Mas por enquanto fica na águia Tá, irmãs já mexi, Barbárbara já foi pra lá A Tranduil tá defendendo ali ainda a cidade do ritual Quatro turnos E... tem algum item pra melhorar aqui Aqui gente, o do dragão A Arahã é muito ciumenta né, velho Do item pra irmã dela só reclama O que é esse barulho, velho? O Jelly convidou você pra um grupo Acho que eu joguei uma vez o Sea of Thieves com esse cara aí, velho O cara me convidou pra jogar o Sea of Thieves E aparentemente o Ogro Roedor daqui A gente tava na dúvida como é que desbloqueava o herói E libera com a missão de busca mesmo do... Do trote lá Mas a gente ainda tem que fazer elas Porque uma tem que pegar um recurso que não tem perto de onde a gente começa O que ferra muito É... Ao contrário de que quando você joga com ele em Imperios Mortais O recurso de feras já tem dentro do Fosfernal Então... Fecha o Odekinócio Esse aqui é o cara que quer ficar desafiando a gente Não, pode só matar ele Não tem que fazer nada não Cara que Zorn foi destruída Agora a floresta tá com Cetra Aqui de baixo Olha só Eu iria lá pegar mas eu tô mais ocupado com as outras no momento Vem pra cá Vem pra cá Então Tiranoc Você odeia o Noctilius Nossa relação tá melhorando Porque eu tô batendo em Elyrion Então daqui a pouco você vai querer fazer a lenda comigo mesmo assim Vem pra cá A gente vai ali pra Toranlec pegar a cidade deles Asrae Nenhum Nenhum lugar pra construir nada Tá, mais um turno vai liberar seu Homem Árvore Arqueira aí Acho que a gente acaba a delas hoje Vamos ver Pelo menos eu adoraria conseguir acabar hoje Noctilius expandiu bastante aqui no Vortex Mas eu não tenho interesse em pegar as datas que ele tá pegando Então não vou pegar as datas dele Mas que eu pegue depois ele volta com o exército e toma de volta Que eu não tenho guardação Rukun o Divisor Rukun é o deus élfico dos terremotos e um dos poucos Elinilis sobreviventes Bônus de vestido mais 15 para Zoa de Somens Árvore da Gargão da Floresta Velocidade mais 5% para todos os exércitos Então agora a gente liberou aqui o nosso Homem Árvore Arqueiro, certo? Esse cara aqui, o Boltreeman É a força de um Arqueiro dos Reis da Tumbo praticamente Tira esse regimentão Tira esse regimentão armado aqui Tira o Madrid Pega aqui Pega aqui Pega aqui o Boltreeman Vai pro level 5 Vai liberar os outros Homem Árvore Aqui vai liberar o Dragão E esse último slot E esse último slot seria do Marco Mas aí vai demorar um pouquinho mais para você fazer esse aqui Eu vou deixar o Noctilis Eu vou deixar o Noctilis aí Fazer o que ele quiser da vida Não é problema nosso Você vai vir aqui atrás de Lirion Que sobrou deles Minha jornada começa Como é que está a força aqui? Já está em 100 também A gente pode fazer o ritual aqui Vai aparecer os exércitos em volta mesmo E a gente tem que fazer Não é possível começar o ritual do Renascimento enquanto outros estiverem em andamento Aí... trolou Só que eu tenho força para fazer 2 ao mesmo tempo? Ahn... Esse aqui vai ajudar a buffar as nossas águas Mas eu não preciso de Visão dos Flores no momento Ou esse aqui? Resistência a Fogo mais 25% Para as Unidades Elficas Acho que vai ser útil Dependendo do que vier na batalha final Ira e Fogo As dádivas que a Die Off concede àqueles que o veneram Dois turnos aqui para o ritual Esse antes eu pego mais uma em Árvores Arqueira aqui, velho Que aqui eu já vou ter... Eu vou substituir essa galera aqui Cavalaria... Não vai fazer falta não Inclusive tantas Eu vou ficar bombardeando os cara Sivla Krasnia Emboscador Por cima, por baixo ou pela sombra Esse aí sabe como, quando e onde atacar Passou vários turnos De minha atitude de emboscada Chante de sucesso de emboscada mais 5% E chance de defender mais 10% Dizendo que você não deixa de colocar nome em general Cara, eu deixo Eu dou prioridade para os subs que quiserem colocar nome Mas se nenhum sub quiser sugerir nome Vocês podem sugerir No final A menos que o cara já tenha nome, né? No caso O único que está sem nome Customizado no momento É essa aqui A Ara Ela não está com nenhum nome Que a galera escolheu aí Quanto é possível Beleza, tá lá nossos homens árvore Tira uma adrede dessa, eu já vou ter seis cantarias ao todo aqui Pega mais um arbóreo Irmãzinha pra cá Só mais um turno e a parada tá feita lá do ritual E aí vamos ver o que vai acontecer, né Provavelmente vai vir uma cutscene, né Vamos ver Tem um com os vampiros de cada lado do vórtice Sartose na direita e Noctilus na esquerda Norsk em cima Acabou Tá lá, restaurado Chiblimbas O portal nos bosques, concluído O portal nos bosques Vence a seguinte batalha com os exércitos das Irmãs do Crepúsculo As raízes do caos Sob o intrépito comando das Irmãs do Crepúsculo As florestas foram expurgadas dos inimigos As florestas foram expurgadas dos inimigos Ah tá, tá certo As florestas foram expurgadas dos inimigos e toda sua glória verdejante foi recuperada À medida que a consciência adormecida da selva acordava As forças vitais se espalhavam de volta aos bosques que voltaram a crescer As árvores ressequidas que recuperaram seus galhos terrosos e suas ilustrosas folhas Ao solo desértico no qual brotaram novamente as sementes da nova vida E enfim, a fauna que voltou a encontrar seu habitat abençoado Ainda assim, a cura das florestas foi apenas o primeiro e mais importante passo Que garantirá que o Tesser é capaz de fornecer a força divina Para que Ariel consiga selar o portal de infestação demoníaca no bosque dos sonhos A rainha feiticeira de Atheoloren é um ser com poderes inimagináveis Mas enquanto estiver concentrada em extrair enormes volumes de energia mágica das raízes do mundo no subsolo Ela ficará perigosamente distraída e dependente de suas emissárias Os via guardas que patrulhavam o portal enviaram um alerta de perigo iminente Um exército scaven com monstros grotescos e liderado por um abominável comandante de três braços se aproxima-se Os homens ratos nunca têm boas intenções Pois tal conceito não está em sua natureza É possível até que eles desejem acelerar a vinda dos demônios para o mundo Qualquer que seja o objetivo deles As irmãs do crepúsculo precisam chegar ao portal o mais rápido possível Se elas conseguirem escoltar Ariel de volta à mata da bruxa A rainha poderá ajudar a enfrentar os inimigos Caso contrário, ela assumirá uma posição isolada para canalizar o ritual E as irmãs estarão pela própria conta Seria por conta própria, né? E aí, ninja, beleza? Boa tarde Invasão e esquema iminente Avestaram mais força e esquema de prontidão para dar início à invasão contra a mata da bruxa As tropas estão irrompendo do solo em áreas próximas O tempo urge, não permita que esses vermes infestem a mata bruxa Siga para o portal em frente comandante Skaven Derrote-o antes que ele consiga ameaçar a integridade da rainha feiticeira Êxito no ritual do renascimento e a mata da bruxa Você concluiu o ritual de renascimento De renascimento Dessa forma, você curou as raízes do mundo sob a mata bruxa E assim, restaurou a glória e sensiência da floresta Com a revitalização das raízes do mundo nessa região Os imprevisíveis esquemas que ousaram sair dos covins subterrâneos para pôr as patas aqui Mais uma vez, terão de enfrentar a cólera dos Azray E dos poderosos espíritos que voltam a se abrigar debaixo dos ramos e galhos da clareira Vemos crescimento abundante aqui por um tempo E mais uma redução aí de cooldown nas teleportes Caraca, já texto, parceiro Com a floresta restaurada, novos poderes emanam da terra Ativo desgaste da floresta desperta Imuno desgaste provocado por montanhas Imuno desgaste provocado pelo frio Força de projétil, mais 10% para todas as unidades de projétil Isso aqui é muito bom Poderia esperar isso para fazer a batalha final Mas não é necessário A gente pode só fazer o seguinte Trocar essas arqueiras aqui Por via guardas Acho que eu consigo trocar aqui Não consigo? Não, eu vou ter que esperar dois turnos Tira todos esses caras aqui Via guardas Se desse eu vou trocar esses caras por flecha mágica Eu trocaria, mas aqui não dá Aqui a gente vai ter que fazer cerco Porque não tem como atacar sem ter agressor Barba árvore Eu acho que eu mandaria você para o deserto depois daqui Então, falou invasão em Minentes Caves Eu não estou vendo nenhum encontro na floresta aqui Acho que ele está falando realmente da batalha final Que a gente vai ter que ficar defendendo aqui Provavelmente, será que vocês vão sair daqui? A dúvida a gente vai fazer uma emboscada aqui do lado Vai aqui, né? Vai aqui, né? Teclas na sua montaria de Fênix Arcana Que deixa ele uma besta enjaulada com ódio Agora todo mundo que entra na mata da bruxa Toma desgaste Depois que você faz o ritual Qualquer floresta que você restaura Ganha essa atrição aí no local Que é a atrição que tinha antes no jogo Para quem entrava em Ateoloren Sem ter o Carvalho dos Tempos, por exemplo Acesse as tropas Mas você só quer meu dinheiro, velho Você não quer acordo De diplomacia Você está muito louco Show de espinhos Vamos colocar Esse aqui é dos grids Arbóreo aqui Tá, liberou o teleporte Bom, as irmãs por enquanto Estão colocando uma unidade ali No global Então eu não vou teleportar elas Ao invés disso Barbarvary Vamos para o deserto Que você tem uma missão lá pra mim Recuperar a floresta aqui de baixo Que os anões tomaram da gente E agora os reis da tumba que tomaram A gente tem tratado com eles Que tratado que eu estou em coelhos Patro que não, agressão Tinha Agora eu tenho que esperar um tempo para poder atacar Que senão você vai ser taxado de traidor Mais um turno libera de novo aí o teleporte A gente vai lá pra floresta e faz a batalha E vamos atacar isso aqui Pra acabar com essa facção Nossa, não lembrava que a torre de cerco deles Era literalmente um tronco gigante Realmente não lembrava Fica aqui minhas águias Você também está no grupo Mas espera aqui atrás Que você não tem envio de vanguarda Fica aqui Irmãs dos Espinhos fica aqui Cavador de Selvaes fica aqui de Buenas Vem pra cá vocês Vem pra cá vocês As viaguardas já estão ali metralhando os caras Como elas fazem Com alcance de 190 deles O que que a irmã de Avelorn É perto das viaguardas, bicho? Tá aí Precisão absurda Alcance absurdo Dano absurdo Uma maravilha essa unidade, velho Lá eventos da meia-noite E meio-dia de semana Que milagre Então, mano É o milagre a gente tem que acabar Três campanhas antes do dia três Esse é o milagre Que chama Beleza, o caminho está limpo Só terminar de matar Irmãs, o que é o bagaço aqui? Irmãs, o que é o bagaço aqui? Irmãs, o que é o bagaço aqui? Seja cobertura! Cruz, peça isso! Prontos para chegar! Rápido! Está terminado! Com cedo! Cuidado! Vem para cá! Se vocês conseguem atirar por cima Pode focar os flash daqueles caras ali Só mais alguns segundos e a gente Consegue atirar ali na galera No flash de kernels Tirando esse grupo aqui vocês dois Tirando esse aqui Cuidado! Nosso resultado está falado! Muito bem! Vem! Ao mesmo tempo! O flash de kernels dos grupos que está vindo aqui atrás Entendido! Isso será feito! A metade pegou na construção ali mas está bom! Rapidamente! Ataque! Ataque! Aquecimento! Cuidado! Cuidado! Aquecimento! 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 E aí chega mais! E aí chega mais! Agora que eu parou para pensar... A unidade chama cavaleiros de falcão? Tinha que ser falcoeiros né velho? Ia ser muito mais legal! Falcoeiros! Cavaleiro! Não é que o cavalo está voando velho! Aquecimento! Estou pronto! Tão mais uma Guerreira Elegante, o que eles estão trazendo mais fantaria? Acho que não ia precisar. Estou pronto! Estou pronto! Vamos obedecer, nós entendemos! Tem mais flechas de kernos para usar, só terminar de chutar esses leões brancos da Crassia Já correram, levanta a voo aqui, flecha de kernos É, cada facção tem essa bomba nuclear que merece A bomba nuclear dos altos da floresta são os cavaleiros do falcão atualmente Codos de Apple! Pôr a tradução literal de Rider Montador Vai ser feito! E aí, eu acho que você... Você está fazendo um erro Acho que essa é a última cidade que eles têm Ou estão com seu toalha de cane também Amuleto de Jopala, amuleto de Jopala Pode dar aos seus usuários a chance de uma segunda vida Mas suas perfis perfeitas sofrerão uma fratura em consequência Pode oferecer assistência Mais velocidade para os elfos Três defensoras de Jopala O cara vai atacar a árvore aqui A gente está emboscada do lado E ele morreu Top 10 ataques Não temos razão de confiar em você Ela só termina de passar o turno e ela já starta aqui E as facas são aqui só querem meu dinheiro Ela vai assistir todo turno Espada de anti-heróis Mas a lenda é que essa lâmina foi forjada em uma fornalha amaldiçoada E terminada no corpo sangrento de um campeão moribundo Ok Irmãs do Crepúsculo Está na hora de a gente fazer a batalha final da campanha de vocês Assim, não é uma batalha final porque a campanha não vai acabar ainda Mas a gente tem uma batalha final para fazer E iremos fazê-la agora Tá, imaginei que havia umas coisas meio tensas mesmo Ah, bastante praga tempestuosa Bastante ogro roedor Mutante, tem dois Tem a mobinação, bastante ratinho Mas acho que a gente leva isso aqui numa boa Vamos lá Vamos ver Acho que vai ter diálogo, hein O mapa é foda Mas a lenda se começa O caos não vai chegar a esse raio Eu já estou cansada, Nestra O que mais podemos matar? Não existe uma abertura Não existe uma abertura Com a qual a sua ansiedade Para a carnação, irmã A sua liderança é hideous Mesmo para uma ratão E tão grande Esse raio É glorioso Não pense de glória, Arahant Seja aquela Mãe Mãe Brute Preventar a Mãe Queen De completar seu ritual Dume absoluto Vai seguir Não tenha medo, querida Nestra Eu tenho Arroz Para todas as mãos E todas as mãos Não mais ratos E não mais Caos Oh Isso será divertido Então para a batalha, irmã Para a reina Para todas as mãos E para todas as mãos E para todas as mãos A ordem vai ser Calma aí, deixa eu descer a câmera de novo Até a rupiei Pronto A poder de ar está sendo canalizada para o ritual Ela não pode fraquejar Ela não vai fraquejar Não vai fraquejar Não vai fraquejar Não vai fraquejar Para o apelador Aria 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 Eu tenho que ter voltado aqui do que ficar ali embaixo, onde eu fiquei, aqui eu posso ter matado o meu exército. Vem pra cá vocês, cavaleiros de falcão, pega os projetos deles, via guardas. Volta pra cá todo mundo, volta pra cá. Volta pra cá gente. Vem pra cá gente. Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá você. Vem pra cá em Ario. Vem pra cá em Ario. Se não vai parar de vir gente, eu acho. Temos flecha de kernels, então bora lançar a braba. Nem que as irmãs estão segurando uma boa parte deles ali. Pode seguir ali de novo. Ok, ela está perto da fenda. Segura aqui. Cala dos falcão, vem pra casa do mundo. Zoot, sai daqui. Guerreiros, agora pode vir aqui que a situação ficou menos tensa. Aqui atrás, agora que a gente está perseguindo, já virou história. Veja, veja, veja. Pegue essa galera aqui, cavalaria. Ou eu matei o herói dos skavings sem ver ele por 2 segundos. Ou ele realmente já... Estou indo até a noite! Eu acho que eu matei ele muito rápido. Mas sim, se essa é a batalha final das irmãs, a Draica continua com a melhor batalha de busca fácil. Você. A Draica vai vir aqui. A Draica ta ajudando os skavings? Chegou o exército do caldo aqui do lado E aí, Drayka? Caraca, ela é mesmo Chegou a ajuda Ah, não, ela está ajudando a gente Porque é o caos, né, velho? Ah, aí, velho, Drayka é zica demais, velho Ela nem existe no vórtice, mas ela é muito zica Eu achei que ela ia ajudar os caras, velho Era uma vez uma cria do caos E um senhor do caos que está tentando fugir nesse momento Obrigado pela harmonia, irmão Hunt Essa é a twilight Chega aí, mano Tá difícil? Tá difícil chegar muito perto das unidades aqui? É, acho que o coelho não veio não, veio só a Drayka mesmo É, só veio ela com um monte de Homem-Arvore e Arbórea Quebra Queen Aerial Harmony Warfare Estão lá! Muita noite! Nós nunca perdemos! Tiremos! Não precisa ir até lá não! Comandante de guarda! Estranhos de sombra! O Exército do Caos já foi! Não estou vendo mais nenhum! A fente está se fraquecendo, mas a incursão do caos escapou! Mantenha a posição! Escapou o que? Escapou! Escapou! Estão vendo escaparam aqui! Escapa aí! Quero ver! Vou testar um negócio aqui! Vê se você escapa aí! Escapou! Olha o cara! A guerra é tragédia! Escapou! Esse aqui é o mapa da clareira da bruxa, né? Só não tinha esse portal aqui antes. No meio. Ele estava fechado. Escapou! É isso! A Batalha da Drayka continua sendo a melhor! Triumf! Mais uma vez! Acepta a vontade da Arial! Escapou a batalha fresca! Opa! 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 O mortal está fechado! E os demãos denunciaram a passagem dessa mundo! Agora... Cansados de todo malice! A flora de Nagaroth pode ser ligada a Æthelloren! As irmãs de boa relaxando ali no fundo. Tá lá. A invasão Skane termina. Conforme a sua previsão, a invasão à mata bruxa terminou após o reino do comandante Skane perder a batalha. Agora ele não pode mais ameaçar a integridade da rainha feiticeira. O mundo se respira em alívio, pois selamos o portal para o bosque dos sonhos. E assim evitamos a invasão do caos. Destruidor de Dryads. Nem mesmo a mata bélica mais amarga da floresta foi para para você. A Urz de Mestre da Aflição foi derrotada. E seu espírito cheio de ódio foi apagado deste mundo. Derrotou o Dryka. Mas a Dryka não estava do nosso lado? Eu tenho muitas perguntas, mas enfim. Imuna desgaste até o Lorem na floresta desperta. A ordem pública é menos 5. Eu acho que era o bug, mano. Limpeza profunda. A mácula do imundo não mancha mais este mundo. Sua presença vil foi expurgada da existência. Derrotou o trote ao imundo. Vida a mais 10%. Põe por tropas. Agora só tenho uma missão, velho. Seek and destroy. A gente vai atrás do... Do clã mofoso. Mata da bruxa era para ser um bloco de Slaanesh? Acho que é bruxa contra Ariel mesmo. Acquiesse para o seu pedaço. Será que eu vou poder usar as raízes do mundo sem estar na mata? Não, é triste. Eu mandaria o Barbárvary para ajudá-la na... Na mata da... 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 Da Gaela. Bom, as irmãs eu vou mandar lá para caçar o clã mofoso. Seja lá onde eles estiverem. É tudo o que eu pergunto. O que é sobre mim? Uma vez mais! Se você não tiver DLC. Ela é senhor gratuito daquela DLC dos Elfos da Floresta. Do primeiro jogo lá atrás. Acho que ela lançou unidades com os skins, mas quando ela viu o caos, ela entrou como aliada. Logo, teoricamente, deu o Otácio. Então, é que além do pós-batalha, apareceu o exército da Draica no lado aliado e no lado inimigo. Só que eu não vi nenhuma unidade de Elfos no lado inimigo. Só aliado. Por isso que eu estou achando estranho. Eu ter ganhado o atributo dela. E ela até fala ali. Ah, caos. Eu não sabia. Então, já que é caos, eu vou me juntar a vocês. Mas isso não tira o meu hoje de vocês. Eu até achei que ela ia virar na gente depois, mas... Não aconteceu. Mano, eu vou fazer o ritual. Porque os exércitos não vêm muito fortes. Aqui eu só preciso restaurar mais uma floresta. Vamos lá. É uma força inimiga que começou a se reunir neste local para atacar seu território. Tá, vai ter alguns encontros aí. Tem um encontro que a gente pode resolver aqui atrás, ó. Esse aqui vem exércitos do caos. Acólitos do protetor. Tem mais algum encontro por aqui? Tem um ali do outro lado, lá atrás, ó. Esse daqui... Não vou conseguir lá pegar. Só tô vendo três encontros mesmo. E aí, irmãs, acho que eu vou ter que mandar vocês lá pra... O Vale da Gaia, rapidinho. A gente vai atrás já dos Escavens. Eu vou precisar mandar um exército pra cada lado aqui. Eu queria muito que você declarasse guerra em mim, etc. Só pra eu não poder ter que esperar dez turnos. Eu vou ficar saqueando, porque aí piora a nossa relação ainda mais. Eu vou atacar esse negócio aqui, porque eu quero ver as unidades dos arcos aqui, velho. Vamos ver. Enquanto a floresta é rei da tumba. Os reis da tumba de Nehekara são incríveis... Eita. Inacreditavelmente arrogantes declararam que devemos pagar tributo a eles. Um tributo pagamento simbólico pode ser o suficiente, mas muitos acham que seria humilhante. Os espíritos da floresta dizem que os ossos dele serão ótimos fertilizantes. Serão mesmo. Quebrou o jogo. Quebrou o jogo. Ué. Tromba fraxina. Arby's can be a sewer. Ok. Eu tenho um encontro... Olha só o que aconteceu. Eu tenho um encontro no acampamento de Orion, dos reis da tumba. Eu fui a primeira vez e eu ataquei. Não apareceu a batalha. A mata foi curada mesmo assim. Eu fui de novo no mesmo ponto. Aí era o mesmo encontro que os reis da tumba. Eu ataquei. Não teve batalha. E a floresta se curou de novo como se eu tivesse ganhado. Ok. Mais um bug que eu tenho que mandar lá, velho. Ok, né, velho. Deixa eu passar o turno e eu vou mandar aqui no alt-tab quanto isso pra eles. Pô, alguém me chamou de pluma ser bem na hora que eu tava aqui. Iiii... Pô, moleque, você só quer atrasar o meu caminho, né, velho. Era só eu chegar lá e destruir o trote, mano. Tchau, tchau. Beleza, já mandei lá. Tem invasão iminente. Anel dos sonhos. Esse amuleto mágico é capaz de fazer o alvo cair em momentâneo transe e com isso curá-lo como se tivesse dormido um sono milagroso. Pra quem tá vindo agora, o senhor Mazdamundi. Mazdamundi. O Sérgio todo machucado, velho. O que você quer aqui, velho? Vem pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Se o meu objetivo é destruir o trote, eu já tô em guerra com o Alekith. Aparentemente eu não preciso estar. Eu só preciso estar dentro da região da mata pra usar as raízes. Tá bom saber disso. Ok. Agora sim. Malequito, Malequito. Você, garotinho. Me deixou muito triste, tá? Porque eu vou ter que passar em cima de você pra chegar no Clamofoso, velho. Até eu bater na sua facção. Aí beleza. É isso mesmo, mano. Se eu falto bem, ele já está em guerra com todas as principais. Exatamente. Essas cidades aí não me importam. Pode pegar. Fica à vontade. Já restaurei a floresta, amiguinho. Rex Watcher aqui embaixo. Tá, aí é um problema. Porque ele pode pegar a mata aqui embaixo. Mas só precisa restaurar o Vale da Gaia pra acabar a campanha. Ele fez um exército daquele ritual que só vem dinossauro. E vai esperar pra atacar. Aliás de defesa, quer que eu pague? Não, obrigado, minha filha. Você está quase morta aí. Beleza, a invasão começou. E a invasão acabou. A invasão nem começa e a invasão acaba. Minha meta é destruir o Trot agora. Esse exército aqui é só... Contra tempo. Já pode voltar pra cá que eu vou te teleportar pra Nagarondi. Vai ter outra invasão daqui. Então já vai indo pra lá. Mas essa é a última. E aí falta só seis turnos pra restaurar a floresta. E eu vou ter que liberar um slot aqui também porque... Vou precisar fazer o marco depois. Vamos pegar os povoados aí do Malekito. Vamos esperar aqui o Mazda Monde aqui dentro porque ele vai cercar a cidade, né? Pesquisa que temos aqui de interessante. Essência projétil pra Drillia de Arbórea pode ser. Vai ajudar. Quero ter que ver meu Ente de Arquiflecha aí em batalha. Comissão danificada, não precisa reparar. Opa! E aí, Mazda Monde? Finalmente! Finalmente veio um pouco de senso pra esse sapão, né, velho? Pra parar de mexer o saco sem motivo nenhum. Agora eu posso focar só no Malekith. Obrigado. Opa! Destruíram o Clamofoso pra mim! Obrigado, os desenvolvidos. Muito obrigado. Speedrun aí. Quem fez... Aposto que foi o Malekith. Malekith, nem vou te bater, mano. Muito obrigado. Sabedoria do Salgueiro. Salgueiro provê abrigo e cura debaixo de seus frondosos galhos. Ok? Saluteu. Saluteu. Rent-bar, Kadanda. Sapão terminou a sopa e percebeu o melhor. É, então. E percebeu que ele tá fazendo merda. Irmãs. Olha, irmãs. Cola aqui. Temos cinco turnos. E vamos pra cá. Xiblimbas. Tchau pra vocês. Perdi dois guerreiros elegantes. Não é tudo bem. Tchau pra vocês. Perdi dois guerreiros elegantes. Não é tudo bem. Aí, ó. Só isso. Pode colocar aqui agora. Reduzir a manutenção de arboros e minhas árvores. Só quero ver minhas árvores em batalha, mas eu preciso de uma guarnição decente pra testar elas, né, velho? Minhas árvores arqueiras. Se não, eu vou pegar um povoado qualquer e só vou mostrar. Elfo negro, saldeu e elfo nobre. Elfo da floresta é parça. Então, mas ele me atacou. Mas se ele destruiu o Clamofoso, eu agradeço ele. Vai, vai, alguém libera agora. Tratado de paz, quer que eu pague 7 mil. Amigo, eu posso fazer um tratado de paz. E é isso. Não é porque eu tenho 200 mil de tesouro que eu posso sair distribuindo assim, né, velho? É porque o negócio de madeireira é bastante lucrativo pra gente. Treinador. Não se permite descansar, mas a gente fazia a oficina do diabo. Sabedoria do pinheiro. Pinheiro é abundante e muito útil. Mantenção reduzida aí pros arbóreos, driades e afins. Malekifis, tô chegando. É, eu vou testar meus homens árvores nessa guarnição aqui, velho, porque senão eu não vou conseguir ver eles aqui, essa galera aqui nessa campanha. Vamos lá, vamos ver os nossos arqueiros do homem árvore. Tá, vocês ficam aqui. Cadê os... Os homens? Tá, eles tem a animação dos hostels gigantes, então eles se compararam até puxar a flecha, né? Eles são tipo uns autômatos. Eles podem ficar aqui, via guardas aqui. Tá, vocês ganham o grupo 3. Vocês atiram os arqueiros deles aqui. Vocês podem atirar aqui, podem atirar aqui, podem atirar aqui. Pois é, agora a Drakka tem arqueiro e ainda sem usar um elfo, velho. Falei que ia jogar a campanha dela sem usar um elfo, mano. Top, não tem o... O feixe de luz igual é... Igual é com os Reis da Tumba. Bonito. Adorei, minha nova aquisição. Estou muito feliz. Vai pra cá você. É mod, pô. Óbvio. Mais um mod do maravilhoso Chaos Robb. É o mesmo cara que fez muitas unidades que eu coloco de mod aí. Et vai para pra cá. Tá, vai para cá. Marião! Muitas bandasotmas são um elfo maldo. Antes de... Assume uma... Se fizer um almoço bem... Tem aqui no saco de... Muito bom velho Para a Aplorin É hora de ir! Nós crescemos semelhantes! Para a Aplorin! Orders abençoados! A Aplorin! Aplante-os! Agora! A Aplorin! É um exército full árvore que tem até projétil! Agora sim estamos conversando! Tiramos os dados dessa galera aqui Aplorin! Será que vai pegar? Vocês ainda não desistiram! Eu falei velho! Vou jogar a campanha do Rex sem usar um elfo velho! E é o que eu estou fazendo! É assim que tinha que ser velho! Porque aí ia ser uma facção de Elves da Floresta que muda completamente o seu jeito de jogar de Elves da Floresta! Dá mais validade na sua campanha! Muito mais legal velho! Para que que eu vou criar os Elves? Para que que eu vou criar os Elves? Acabou! O que você disse? Beleza! Vamos... Ocupar! Espada do Atormentador! Aqueles que sofrem no ferimento da lâmina dentada da espada do Atormentador não conhecerão somente a dor e sua própria mente será destruída por algodos terríveis! Provavelmente um moleque vai vir com dois exércitos desses aqui que estão na nossa frente! Vamos ver! Elja e Krasnia! Elja e Krasnia! Vou falar um pouco das minhas Dreads que embora eu só tenha duas... No exército social! Seja velho de Apeluras! Um defesa de seus homens! Aqui agora pode colocar esse aqui para ficar vinculado e... ter banho da perdição do nosso homens árvore... Aparecer um exército do manekith aqui em cima... Ok? Eu só preciso defender a Floresta então... Não é meu problema... Volta pra lá! Esta permanência! Você precisa defender a floresta principal. Antes de eu passar o turno, só deixa eu fazer aqui a batalha. Quase não tem inimigo, só baú. Dois segundos. Aqui vou meter um Bomberman, velho. Pronto. Vale da Gaia. O que que tava esse marco aqui? Pronto. Vale da Gaia. O que que tava esse marco aqui? Existência física pra todos os exércitos, que é bom, hein? Falta duas telas pro Bowser. Quando ele defender, provavelmente até conseguiria chutar o exército aí, mas não vale a perda de tempo. Tô esperando passar o turno ali das árvores pra gente poder terminar as outras campanhas. Como eu falei, ele vai vir com dois exércitos. Agora sim um desafio para o nosso barba árvore. Vamos lá, barba árvore. O bagulho é esse louco, hein? Tá. Ó, o canjo é o C30-50. Vamos ficar aqui mesmo, via guardas, patrulheiros da mata, fica dois ai Meus arbóreos, fica dois aqui, um aqui, o outro aqui, as desmachucadas aqui na frente, esse arqueiro aqui Cavaleiro Selvagem, o único que eu tenho pode ficar... aonde? Normalmente vai ser detectado, mas fica aqui Feiticeira aqui, minhas duas outras dríades, pode fechar, pode tirar o exército aqui E os cavaleiros de falcão a gente vai lá provocar eles um pouquinho Está derrubando esses dragão ai Essas três armas já está tirando um dragão deles ali E aí E aí Atenção para o Reino Inferno! Acontece! Acontece! Vamos voltar! Nós somos corretos! A floresta! A floresta! A floresta! Mas o Floresta! Isso será feito! Isso será feito! Isso será feito! O Floresta! Ainda tem um outro exército intervindo então acho que realmente é F Tadias vim para cá Feiticeiro das trevas ali Tá vindo de monstrinho aqui Retira essa galera aqui Tá vindo os bichos sinistros ali Já tomei todos os sobros possíveis das hídricas, sai dai minha maga Os bichos são seus Ethel Loren Estou pronto Fogo E aí E lá vem 47 hídricas icarabys Morte! Com haste! Estão prontos e prontos! Aida! 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 Arbóreos! Tenta segurar esses monstros! Aida tem muita infantaria para abrigar! Aida! Encontre os monstros! Bom dia! Aida! Onde ele está? Aida! 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 É isso, matamos o exército primeiro deles, mas os dois aqui, não dá lá não. Pobre barba árvore. Cavalry! Mais do que o exército. Barbaros e o exército. Glória a Carnas. Glória a Carnas, por Aploros. Pobre barba árvore! Por Aploros! 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 Pois é, tem mortalidade. Acabou os... Lutou bravamente Barbarvore, mas as chances estavam totalmente contra você. Parabéns! Se fosse um exército você conseguia. Beleza! Barbarvore você será vingado com certeza, fique tranquilo. As irmãs já estão aqui, o Tranduil está ali também. O Malekive finalmente vai poder pegar o Vortice agora, né? Porque a gente já destruiu todas as facções de Elfos aqui para ele. Até agora eu contei, tem dois ali, cinco, seis exércitos com esse, sete com o que está no Vortice. Ok. Acho que o Malekive tem alguns exércitos, gente. O que está fazendo aqui vamos fazer depois? Tá pronto. O que está usando esseoutil? Um, pode ser pronto. Aploros! Dois! 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 Beleza, dois feridos, os antepassados, as ciões são os mais sábios dentre os habitantes de Otelórien, já esqueceram de mais coisas do que um elfo consegue aprender a vida inteira Justo Tá, só ficar quietinho aqui, falta três turnos Pode recutar que você perdeu aqui pela global Que dinheiro não falta Acho que dois exércitos podem ter que brigar com as irmãs aqui, que elas aguentam Pra brigar com o Barbaro, ele foi sacanagem Eles estão indo pra cá, né Bom, eu tenho bastante projeto de Carvalaria pra brigar com os seus exércitos aqui, dá pra derrubar os monstros antes de chegar muito perto Infantaria também tem pra brigar com essas guardas negras de Nagarond Acho que até dá, mas por enquanto aquela cidade ali não é importante pra mim Bem-vindo pra cá, eles não tem caminho subterrâneo Pode colocar Isha, aumentar a posição Se bem que isso aqui tá imaculado do Vaxão, vai ser mais útil Não que vai durar tudo isso a campanha ainda, né Mas se eu quisesse continuar aqui, a gente teria bons turnos aí de briga com os seus negros A Leryl começa essa floresta com o capital, sim Acessa as tropas, o que é que eu pago? Mais facções que só querem meu dinheiro Exército Malekith tá interessante também, hein Gostando de ver Ele vai tentar ir lá e defender Hagraef Hagraef reduz muito a manutenção das unidades dos elfos negros que ficam naquela região Pior que você jogando de elfos da floresta nem ficar preocupado da máquina pegar essas cidades pequenas aí, de verdade Eu só peguei mesmo porque eu queria expulsar o Threat, agora que eu já expulsei ele, tanto faz Quem ficar com essas cidades aí É só não pegar minha floresta Tira nó que finalmente caiu, tava difícil Aí você aqui Se esconde aqui, Tranduil, que o Malekith provavelmente vai vir na loucura daqui a pouco Irmãs, vamos tirar Hagraef deles Tem mais um exército vindo aqui deles Full Totalizando em nove exércitos agora Vão atacar senão a gente vai perder tudo Beleza Arqueiros Fiquem aqui Minhas águias com as irmãs tudo juntas no mesmo grupo Eu sempre vou poder Pausa Free Malekith Arqueiros Irmãs Enfregue Mostra-se mala African Arquauft Galerion pode cair aqui perto... Temos bastante project aí para acertar nesses caras... Pode aproximar os arqueiros aí também... Flash de Kernels aqui nas hídregas... Muitas hídregas vão correr se a gente bater na maioria das unidades deles então... Melhor machucar as potarias... Irmãzinha para cá... Pegar esses arqueiros aqui... Bombardeio essas carabes hídregas... O que tiver ali embaixo... Agora pode atirar nesses aqui... Brasileiras de Twilight... Supremidade Twilight... E... caiu... Pode atirar nesses aqui de trás... Guarda nesses na garonde... A temporada de guerra... Guarda... Guarda... Quinta... Arial... Cianca... Esqueciam... Toca aqui... É só... Levanta aqui para soltar um sopro nessa galera aqui de Corsairs... Estão atirando na gente... Toma ai Corsairs... A glória da França! As caixas atingiram da bomba! Seguindo a posição! Espírito do Forrest para mim! Só os filhos que a salvam! Sempre assistem! Forrestos do Ariel! Muita-los! Vá, jogador! Para a batalha! Para o Apol-Loren! Para o Apol-Loren! Jogador! Para o Apol-Loren! Vá, jogador! Vá! 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 Agora temos uma flecha de Karnas para ser utilizada! Dar um sopro nesses Corsairs aqui! Opa! Grupo de Corsairs aqui! Aqui, vamos pegar eles... E arqueiros, só bem namorado agora! Pode subir, confia! Desapareceu a vida dos caras aqui... Tô jogando magia aonde? Dos nossos arqueiros? Alerio, cura esses arqueiros aqui... Vou chegar mais perto... Na hora da última flecha de Colonel, só sobrou um grupo de arqueiros deles aqui atrás... Esse daqui ainda tá com vida também... O rei de Colonel! Prontos e esperamos! Prontos e esperamos! Prontos e esperamos! Desapareceu! Arqueiros, prontos! Prontos e esperamos! Desapareceu o arqueiro finalizar agora... Não dá pra terminar! É o Takaio! Se eu jogar umas magia lá dentro pra mim... Pode começar jogando essa... Essa daqui também dá... Esses eram aqueles que saíram aqui eu não entendi qual é que foi a deles, mas o Cavalari está aí na atrás O poder da floresta! Eu vou desistir o poder da floresta! Para a floresta da floresta! Agora eles vão desistir. Eles não podem permanecer um perigo. Quando lutamos? Só quando necessário. Aqui pode colocar o espurro da corrupção. Inseparável! Invinciável! Estas são tempos escuros. Doutora de Atholoren. Doutora de Atholoren. Só mais um turno depois desse. O que traz o acido apetite? Não faz sentido, né? Por que ele me ajudaria, Rafa? Não faz sentido. Nós devemos matá-los, irmã? Fique! Aqui, com os alunos... Irmãs, a gente poderia atacar na Garond. Só para pesar um pouquinho na do Malekith que está me enchendo o saco. Eu acho que seria justo para finalizar a campanha de uma maneira digna, tirar na garonde dele. Folgado pra caramba esse maluco. Vamos lá, tirar essa cidade dele. Tá, nossas águias como sempre juntas das irmãs. Aqui na frente já para fazer um comitê de boas vindas aos elfos. Viaguardas pode ficar aqui que vocês já acertam eles. Aerial pode ficar aqui. Vocês aqui escondidos das torres, porque a torre de Nagarond machuca horrores. Se você não tomar cuidado. Então já pode se jogar aqui ó. Na verdade primeiro joga as flechas de kernels né, importante. Se você clicar na parada seria ótimo. A torre de Toia. É o destino. Vem para cá. Vem lá, carvalho. Vamos lá, deixa o saco deles. Uhuuuu. Uuuuuh Aerial, sai dai Joga um buffe lá para as pessoas que estão brigando Que já dá uma ajuda Vem para cá que você vai jogar umas magiária para mim Vem para cá, águias Minhas águias De cor para cor vêm para cá Vem para cá Vem para cá Vem para cá Apropria o vício Vem para cá Atrape o vítivo Vem para cá Vem para cá Descure o vítivo Vem para cá O vítivo Apareceu aqui e tomou flecha, vou atirar aqui, Corsarios, vamos trazendo uns grupos de infantaria, vamos dar boas vindas Vem pra cá, mais um grupo de arqueiros ali no fundo Opa, pera aí que estou trazendo ali os pesos pesados agora Vem, rayu de abril Vem para cá Vem, rayu de abril Veja na garonde aqui Tirem essas carruagens... acho que é do flagelo É São meio chatinhas Vamos subir nossa arqueira aqui Swords faz o favor que é o portão ali Termina a aniquilação aqui, sai fora Já desistiram? Ainda não Tá, vamos pro outro lado ali agora Já estão sem vida Irmãs, você quer? Sombras Vai pegar as sombras Quero os cristais negros deles aqui Ariel Joga mais uma benção aqui Para as cavaleiras do falcão não morrem tão fácil Uma cura para os falcões E uma penalidade de liderança para os inimigos que tiver aqui em volta Para escorrer mais rápido Ok Muralha está segura Nossa arqueira já estão atirando Grupo de arpias indo aqui Pega Muralha Todo mundo Flecha de kernos Nenhum dos dragões Olha a boa nuclear aí Tututututututututututututututututututu É, não mata É, não mata Retalhe da vida Suas ordens Swift Não quer que um dragão tenha que passar por cima de uma torre E se quando ele Batesse nela ela cairia Pô, a torre pode ser resistente Nem toda cidade é igual a Minas Tirith do Terceiro Senhor dos Anéis Que é feita de lego Que cai uma pedra e cai tudo A mais quando tem magia envolvida Desistiram Desistiram, desistiram Beleza, tiramos a cidade principal do Malekith Acho que ele vai ficar levemente triste com isso Mas Ele mereceu Vamos ocupar a cidade aqui dele Só para ele aprender a lição E da próxima vez, Malekith Não enche meu saco E aí gamenon, beleza Bom, esse é o último turno da campanha das irmãs Que depois disso vai dar as construções de vitória Então Basicamente Foi isso, amiguinhos Você deve matá-los agora Mas o da Monge vai ter que largar de novo? Não, não, tá Não sei se dei boa noite, mas boa noite é chegamento Tô bugado já Pô mano, siga o seu canal no Youtube e veja a campanha do Luthor Descobri hoje que você faz live Uma surpresa agradável Pois é mano, eu faço live aqui desde... Fevereiro, março, por aí Mas eu faço live no Youtube desde ano passado Mas aí eu parei de fazer live pra fazer aqui Porque aqui é mais rentável pra mim né Porque tem a opção da galera da sub gratuitamente aí com a conta da Amazon Prime E aí é quase como se fosse um donate mensal né Então a gente ganha pra fazer as lives aí O que ajuda a comprar algumas coisas Oh meu deus, mas todo mundo quer me chamar agora velho Pronto Eu ando meio desligado de live Eu não assisto muito também mano Sempre fui mais do Youtube E... Agora faltam só duas conquistas Pra eu platinar esta caralha Essas duas do zero estava faltando E agora estão finalmente feitas Estava esperando a DLC Pra fazer isso Tá feita Beleza, provavelmente eu vou continuar mais essa campanha em off Mas agora a gente vai continuar as outras né